O Rural hoje nós temos a oportunidade de votar aqui no Congresso Nacional na sessão os vetos que foi aposto pela Presidência da República e nós consideramos que a derrubada desses vetos é fundamental para trazer segurança jurídica e fazer com que os produtores rurais que aguardam para fazer essa adesão cujo prazo é até 30 de abril, possa fazer essa adesão com tranquilidade e conseguir cumprir os compromissos. Legenda Adriana Zanotto